O Globo Rural já mostrou que as práticas de bem-estar são uma exigência cada vez mais frequente no mercado de animais criados para o abate. Existem, inclusive, selos de certificação para esses produtos. Agora, a certificação começa a chegar ao mercado dos animais criados para o trabalho e para o esporte, como o cavalo. É o que você vai ver na reportagem da Priscila Brandão e do Sandro Queiroz. Quem sabe definir se um animal é feliz? Ele brinca com a água? O que significa correr de um lado para o outro? Felicidade não dá nem para afirmar que isso existe, mas o bem-estar aqui é geral. Até o momento em que alguém resolve quebrar a harmonia. O problema de convivência é coisa rara. Aqui os cavalos são criados soltos. E mesmo quando vêm para as baias, todos compartilham bem o lugar. O que à primeira vista pode parecer simples demais para um Aras, na realidade, é o reflexo do cumprimento das 83 normas de um certificado para fazendas de criação de cavalos. As normas foram baseadas na metodologia da Rede de Agricultura Sustentável do selo internacional Rainforest Alliance e definido por um grupo de veterinários, biólogos e agrônomos do Instituto Biotrópicos. Ganhou o nome de Sela Verde. É assim na fazenda que estamos visitando. Para conseguir a certificação, é preciso seguir critérios em três áreas. Trabalhista, ambiental e bem-estar animal. Na primeira, estão incluídas as condições de trabalho dos empregados. Todos precisam ter carteira assinada. E as convenções da Organização Internacional do Trabalho devem ser respeitadas, como proibição de trabalho infantil e a garantia de pagamento de salário mínimo. Práticas que só reforçam o gosto do Joilson Brito pelas tarefas de tratador e serviços gerais. Nunca meti um cavalo. Nunca meti um cavalo? Foi a primeira vez. O que você está achando? Maravilhoso. O contato com esses bichos não tem coisa melhor. Melhor mexer com um cavalo que mexer com gente. As propriedades têm que estar em dia com a legislação ambiental. Isolar as nascentes, separando o que é pasto do que é mata nativa, é uma das formas de adequação. Como explica o biólogo Rafael Freitas. A gente pede que essas áreas sejam cercadas, para que os animais não impactem a área nativa, principalmente próxima a cursos d'água. A gente quer garantir que a água que nasce dentro da fazenda, ela saia da fazenda com a mesma qualidade que ela nasce. O primeiro ara certificado no Brasil fica em Amparo, São Paulo. A sede restaurada é da época em que a principal atividade era o café, que o proprietário atual ainda mantém em pequena escala. Mas hoje o foco está na criação de cavalos da raça manga larga marchador. Cavalos criados para todo tipo de atividade, passeio, trabalhos no sítio ou fazenda e para competições. Na pista de treinamento, Márcio Almeida faz uma apresentação com um meio-sangue lusitano que já venceu provas de anduro. São habilidades como passar só com as patas traseiras por dentro das barras e ainda fazer a curva e dar a chance para que o cavaleiro alcance as argolas, sem derrubar nada. O que mostra que cavalo submetido às normas de bem-estar pode ser um campeão. O cavalo você tem que conquistar ele com o tempo. Então não é assim você fazer uma coisa mais brusca, vamos dizer assim, e querer que o bicho venha para você em pouco tempo. Você tem que dar uma continuidade no trabalho a longo prazo para você colher um fruto legal lá na frente, não querer dar um pulo à frente dele. A certificação prevê critérios para a doma dos animais. De maneira alguma é permitido o uso de violência. Nada de gritos ou castigo para o cavalo que não quer obedecer. É bom lembrar que é comum ver por aí cavalos domados pela imposição do medo e do uso de técnicas violentas. Além do jeito certo de lidar, existe a hora para começar a doma. Que aqui na fazenda é de responsabilidade de outro treinador, o Hernani Romano. De acordo com a certificação, do desmame até os dois anos, o animal não pode ser submetido a nenhum tipo de treinamento. A montaria só depois dos três anos. Meses antes de completar essa idade, o treinador já pode começar uma iniciação básica. É esse treinamento que o Hernani está fazendo com o Flash. Eu gosto de fazer tudo muito calmo, muito racional. O bicho desde o começo já tem uma noção de que aquilo não vai ser ruim para ele. Vai ser sempre gostoso, um serviço prazeroso fazer. E se ele for muito arisco? Não, a doma racional é muito boa de fazer, porque a gente vai vendo, cada cavalo é um cavalo e alguns são mais complicados, mas a racionalidade ajuda muito pra trabalhar, tanto ser muito manso, como mais complicadinho um pouquinho. Isso não é bater, viu? Isso é só um... É um carinho. É um carinho. E eles gostam. A certificação define critérios também para as instalações. As baias devem ser arejadas. Aqui, além da abertura da frente, existem janelas internas para os cavalos se comunicarem. O cavalo tendo um companheiro ali, um amigo do lado, ele sempre fica mais calmo, fica melhor de mexer. Não dá muito problema. Mesmo entre garanhões? Não tem isso? Não tem isso. A cama das baias tem que ser farta e limpa, como explica o veterinário Rodrigo Sarkis. Um dos idealizadores das normas de certificação, que ganha um afago na hora da entrevista. Tá te dando beijo, hein? Tá te dando beijo. Que fofo. As camas que não são bem limpas, elas podem gerar um nível de inflamação nas vias aéreas superiores, que dificultam muito a respiração de um cavalo. Porque, em alguns casos, você tem um acúmulo muito grande de urina e de fezes. E a urina produz amônia. E, dependendo da sensibilidade individual, isso pode gerar um tipo de inflamação. Então, o ideal é fazer a limpeza da cama quantas vezes por dia? De preferência, o tempo todo. Ela está completamente limpa a ponto de você poder sentar, trazer uma pessoa aqui dentro da bai, como a gente pode olhar aqui, que é uma cama muito adequada e muito limpa. Não tem cheiro aqui? Não tem cheiro. Impressionante isso. Isso ajuda no desempenho dos animais. Melhora muito a qualidade de vida deles. Vamos ver aqui, mais ou menos, que altura tem isso aqui. Quanto que tem aqui? 5 centímetros, mais ou menos. 5 centímetros. No caso da serragem, porque a serragem era um pouco mais compactada. Se você usar o feno, o feno tem um volume maior. Agora, aqui a gente viu uma integração de animais. Esses animais juntos, galinhas, patos, não dificultam o controle de doenças? Não, 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 não tire a gente daqui. Está reclamando. Nós nos consideramos colaboradores, porque as galinhas, elas revolvem o esterco, controlam as baratas e os escorpiões. E a população de galinhas não vai ser tão grande também. Não é a atividade principal da propriedade. A atividade principal é a equilocultura. Com colaboradores ou não, o selo determina que a propriedade tenha um plano de vacinação e vermifugação. O administrador da fazenda, Marcos dos Santos, faz o controle do calendário no computador. E dá para ter esse controle? Porque são animais que ficam soltos, né? Ficam nos piquetes. Todos eles passam todos os dias pelas baias? Não, a gente tem o pessoal que vai ao campo. A gente passa verificando uma, duas vezes por dia. A gente passa olhando, até mesmo para ver se não tem algum machucado e tal. Nessa verificação a gente vê se está com carrapato, se tem. A gente traz e faz a aplicação. A certificação tem um capítulo à parte quando o assunto é reprodução. A inseminação artificial é permitida, mas a monta natural é a mais aconselhada. A transferência de embriões é que tem um limite. A doadora só pode ter, no máximo, três embriões confirmados por ano. Por quê? Para diminuir o excesso de manipulação da fêmea ao longo do ano. Para que ela possa também ter uma qualidade de vida digna. Se você diminuir o estresse desses acasalamentos, ela vai ser menos manipulada. A possibilidade de infecções nessa manipulação diminui muito também. E a possibilidade de sucesso aumenta. A égua só poderá ser coberta ou inseminada a partir dos 36 meses. E aí vem um critério considerado crítico. Ao contrário do que é comum, é proibida a participação de éguas-prenhas em qualquer tipo de competição. O que acontece é que quando você treina uma fêmea dessa para a competição, você gera um desgaste muito grande. No caso, para que ela desenvolva o trabalho, prejudicando o feto. Além do que, o comportamento da égua-prenha é um comportamento mais calmo, mais tranquilo. Isso não está alinhado com o desempenho que você precisa na competição. Então, é uma razão importante de respeito a essa fase da vida da fêmea, não levá-la à competição. Ela pode ser montada para um passeio, eventualmente. Ela pode estar parida também e ser montada para iniciar a equitação. Mas ela não pode ser treinada nem condicionada nessas fases. Outro ponto fundamental do manejo de bem-estar é o desmame, que precisa ser feito de forma gradual a partir dos 5 meses de idade. E não de maneira brusca. A desmama sendo feita de modo abrupto, como ela é feita comumente, ela gera um estresse muito grande para o potrinho. Dependendo da forma como é feita e o tempo que ele fica isolado ou estressado, ou recluso, isso pode prejudicar muito o seu desenvolvimento. Então, quando se impõe o desmame gradual, você retira gradualmente a fêmea do convívio com o grupo onde aquele potrinho está inserido. E ele, então, fica mais ligado ao seu grupo de amigos jovens e menos ligado à sua mãe. A sua mãe entra no grupo para amamentá-lo uma ou duas vezes por dia, dependendo da quantidade de leite que ela produz, até que ele se desligue completamente dela. Sendo assim, você não tem prejuízo no sentido dele perder desenvolvimento. Ele continua se desenvolvendo normalmente. No piquete dos machos, nenhum castrado, há quebra de um mito, que garanhões não podem ficar juntos porque brigam. Os cavalos têm esse jeitão mais selvagem porque recomenda-se que as crinas e os rabos não sejam cortados. Devem, no máximo, ser aparados. E uma determinação. É proibido o uso de artifícios para melhorar a musculatura ou de qualquer substância que altere a performance natural do cavalo, o chamado doping. Na verdade, esse tipo de intervenção que o humano realiza na competição interfere na seleção zootécnica, porque ela mascara a realidade. Nem sempre os grandes campeões são realmente os melhores cavalos. Eles podem ter sido animais ou dopados ou muito treinados, ou artificialmente preparados, adquirem o status de campeão e, consequentemente, o status de grande reprodutor. Mas não necessariamente ele é o melhor cavalo. Então, a proibição do doping, ela ajuda, ela aponta para uma seleção zootécnica fidedigna. Os custos para ter o selo, só com auditorias e pré-certificação, chegam a 10 mil reais, com validade por três anos. O presidente do Instituto Biotrópicos, Joaquim de Araújo, explica que a ideia é que a certificação não fique restrita aos grandes criadores. Uma prioridade nossa é investir na chamada certificação em grupo, congregando criadores de uma micro bacia, de uma mesma região, onde ali os custos são diribidos, as responsabilidades são compartilhadas. Então, os benefícios aí são colhidos, não só para um criador, mas para todo um contexto ali que traz melhorias, que traz vantagens e melhores oportunidades para esses criadores. Voltando à nossa dúvida inicial, será que esses cavalos são felizes? Olha, o que dá para garantir é que eles aceitam muito bem a presença de gente por perto. E uma coisa é inegável, quando o animal é bem tratado pelo homem, cria-se uma confiança que se estende, até para os desconhecidos. Seguir as normas de bem-estar não torna a criação mais cara, porque, como vimos na reportagem, o manejo é simples e a adequação não implica em investimentos. Mas como o sistema é novo, o mercado ainda não paga mais pelo cavalo criado sob as normas de bem-estar.